Fala pessoal, André aqui, beleza? Minha voz tá horrível, me atacou uma gripe absurda nesses últimos dias, não consegui fazer a live aí que eu tinha prometido pra vocês, mas vamos ver, tô tomando chá, tô tentando melhorar aqui e eu quero conversar um pouco sobre hardware, né? Esse canal vai voltar a ser um canal de hardware muito em breve, vou voltar aqui a dar notícias, fazer testes pra vocês, minhas placas de vídeo estão começando a chegar já nos próximos dias e eu quero trocar uma ideia pra vocês sobre os rumores que aconteceram sobre o lançamento das novas RX, as novas placas de vídeo da AMD, né? Agora as RX 8000, já tem gente fazendo vídeo pra você, venda a sua RTX, venda a sua 4080, venda a sua 4090, o mundo vai acabar, a AMD vai vir para salvar o universo! E cara, eu vou expressar aqui a minha opinião sobre este assunto, né? E falar porque que eu não acredito nisso, né? Eu tô há 10 anos botando, depositando as minhas expectativas na AMD e 99% dos casos elas não são atendidas, mas eu vou explicar o porquê, calma, eu não sou hater da AMD, tá? O nosso laboratório de teste, metade dos processadores que eu vou testar são da AMD e metade da Intel, então calma, Jaqueline, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Não precisa ficar bravo comigo, se eu critico a Intel, o pessoal não vê, isso que eu acho estranho, é quando eu critico a Intel, o rate nunca é desproporcional, até o pessoal que tem a própria Intel, parece que o pessoal que tem a Intel, ele tem um que ir um pouco acima do pessoal que tem a AMD, porque a AMD é aquela parada que é muito do coração da galera, então parece que eu tô xingando a mãe do cara. Calma, vamos bater uma ideia, vamos trocar um, vamos fazer um bate-papo aqui e vamos ver isso aí, tá? Primeiro eu preciso falar pra vocês que essa semana, tá? A GVGMO tá com o cupomzinho PAPA25, tá? 25% de desconto em todas as licenças do Windows, ou Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, olha o valor, olha o valor que tá, esses Windows, nunca vi eles estarem tão baratos, tá? Vai tá na descrição, aqui no primeiro comentário fixado, vai ter ali os linkzinhos, tá? Vocês podem comprar PAPA25, porque cara, a GVGMO tá me ajudando de uma maneira que vocês não tem noção, e eu estou utilizando, eu estou utilizando, né, a grana que eu tô ganhando da GVGMO, cara, pra investir em site, pra investir em hardware, pra investir em coisas aqui, pra manter o meu trabalho funcionando, tá? Então, a GVGMO tá me dando um apoio muito grande, e se vocês comprarem Windows e Office pra usar na sua casa, através dos meus links, usar o cupom PAPA25, né? O cupom aí, temporário, creio eu, né? Então, fiquem cientes que, né, até 25% de desconto, antes o cupom era, se não ganha, era 20%, agora 25% de desconto com o PAPA25, tá? Então, usem o cupom ali, para me ajudar, e vamos trocar uma ideia aqui, tá? Eu separei algumas coisas aqui, o que esperar das RX 8000, né? Algumas pessoas estão falando o que? Eu até separei alguns dados aqui dos rumores que o Morslawisdad e o pessoal do Videocards, Reddit, colocaram na internet, é que essas placas estão custando, estão falando que vai ser entre 499 e 599 dólares, né, o SD, né, e seria possivelmente uma RX 8800 XT, tá? Cara, esse preço aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa base de preço, hoje, seria a RX 7800 XT, tá? É a 7800 XT, é a 7800 XT, que hoje no Brasil, ela tá cerca de 3.499 reais a 3.999 reais, tá? Então, esse seria o preço das novas placas de vídeo da AMD, tá? Claro, isso são rumores, né, supostamente, até um funcionário da AMD que acabou vazando isso pro canal lá do Morslawisdad, né, e aqui tá o valor que supostamente, né, esse aqui é o valor, esse aqui é o valor da 8800 XT, mas hoje no mercado, dentro desse valor, nós temos a 7800 XT, que tá entre 3.499 a 4.000 reais, tá? O que o pessoal tá falando sobre o desempenho dessa possível 8800 XT é que ela não vai bater a 7900 XTX, tá? Ela vai ser o nível abaixo em desempenho de rasterização, tá? Mas ela vai ter mais desempenho em Ray Tracing e FSR, né, que eu acho que é uma das coisas que realmente, eu não vou dizer que tá matando as placas da AMD, porque eu acho que, eu acho que todo mundo que tem uma 4000 tá usando o DLSS quando possível e tá usando o combo DLSS mais Ray Tracing na maioria dos jogos, porque é uma coisa, tu perde desempenho quando liga Ray Tracing, mas tu ganha desempenho quando liga o DLSS, acaba meio que uma coisa compensando a outra. Na metodologia nova de teste aqui do site do nosso canal vai ter uma metodologia de rasterização e uma de Ray Tracing com DLSS barra FSR, tá? Então, vão ser duas metodologias entre aspas aí pra vocês, tá? Então, eles estão falando que a placa não vai bater a 7900 XTX, né, até porque a 7900 XTX, essa é a minha grande, aqui que eu acho que é o pulo do gato, né, em relação às placas da AMD, né? Muita gente criticou a Nvidia por lançar placas de 2 mil dólares, de 1.200 dólares, né, e a AMD ia ser a salvadora do planeta. A história que vocês estão escutando agora é a história que a gente escutou há um ano e pouco atrás. A AMD ia ser a salvadora do planeta, a Nvidia estava roubando os clientes e não sei o que lá, e a AMD veio e colocou quanto o preço da 7900 XTX? 999. Subiram igual o preço porque sabiam que a Nvidia já estava cobrando 1.200 numa placa, 2.000 na outra, então eles podiam cobrar o que eles bem entendessem, né? Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, pessoal, só porque os rumores estão apontando, ó, eu vou ser bem franco, os rumores estão apontando que vai ser entre 499 e 599 dólares, tá? Eu vejo que essa placa vai entregar um desempenho de 499 a 599 dólares comparado com as placas da Nvidia hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só um exemplo aqui, ó. Nós testamos aqui, eu fiz os testes da 7900 XTX, né? As Rock Phantom versus a Galaxy 4080 SG, tá? E a 7900 XTX, ela ganhou em todos os jogos, aqui em rasterização, acho que foi em todos os jogos, né? Em rasterização, né? No caso, poder bruto de processamento, de uma 4080, né? Ganhou em Full HD, ganhou em Quad HD e ganhou em 4K, né? E era uma placa que estava custando menos, né? O custo por frame, que é a última tabelinha aqui, esse cinza mais escuro. Desculpa, eu sou péssimo em cores, tá? Mas aqui, o custo por frame da 7900 XTX realmente é muito melhor, né? Só que agora eu comento pra vocês o seguinte, cara, né? O custo por frame da 7900... Lembrando que a 7900 XTX lançou a mil dólares e teve um cortezinho de preço, teve reajuste, não sei o quê. E mesmo assim, mesmo tendo uma placa mais competitiva no mercado, a NVIDIA ainda tem 85% do mercado é da NVIDIA, né? Então, a AMD não adianta vir com uma placa ali com um preço muito parecido, senão o preço precisa ser muito agressivo, tá? O que eu quero dizer é que o preço precisa ser muito agressivo, né? Porque o que aconteceu? Vamos lá. Era uma coisa que o pessoal sempre falava assim, quando os Ryzen baterem na Intel, vocês vão ver, né? E, cara, o que aconteceu quando os Ryzen bateram na Intel? O que aconteceu? Quando os Ryzen bateram na Intel, o preço também bateu. A gente acabou... Pessoal, vocês estão acordados? Vocês estão acordados? O 7800X 3D, né? O 7800X 3D, tá? O 7800X 3D é um processo fenomenal, sensacional. Todo mundo que comprou ele tá feliz. Eu uso ele na minha máquina hoje, né? E tudo mais. Cara, o professor sensacional. Saiu os rumores que a AMD ia lançar os 9000, né? Saiu a data dos 9000, né? A AMD botou lá que ia ser de 5% a 15% superior aos Ryzen 7000 e não sei o quê. E quando lançou os processadores, os Ryzen 9000 não foram tão mais fortes quanto a AMD falou. Na verdade, foram até mais baixos do que a AMD falou. A AMD até entrou lá querendo questionar, porque parece que todos os reviewers estavam fazendo o teste errado. Só a AMD estava fazendo o teste correto. Sério, isso aconteceu. E aí, o que aconteceu? Com o 7800X 3D ia sair de linha e ia entrar os professores Ryzen 9000, esse professor teve uma leve queda de preço. Ele teve uma leve queda de preço. 300, 400, 500 reais. Tão falando aqui de um professor de 3 mil reais. 3 mil, 3 mil e meio. Depende da data que você tá olhando esse vídeo. Só que daí o que aconteceu? Lançaram os Ryzen 9000, 9950X, tá? E ele perde em desempenho pra um 7800X 3D. Aqui tá a média em Full HD em 13 jogos do pessoal do hardware unboxing. Eu ainda não tenho os Ryzen 9000. Vou ter muito em breve. E aqui o custo por frame, né? O custo por frame aqui do 7800X 3D está onde eu estou perdido. Aqui, olha o custo por frame do 7800X 3D. Cerca de 2 dólares por frame. Enquanto os novos Ryzen 3.29 e mais de 4 reais por frame. Então, você tá entendendo? E o que aconteceu? E o que aconteceu? Esse processador aqui, que teve uma leve queda de preço. No dia que lançou os Ryzen 9000, lançou os Ryzen 9000, ele teve um acréscimo de preço. Ele voltou a subir o preço. Ele que tinha caído aos seus 2 mil e poucos reais, pum, subiu pra 3 mil, 300X 3D, 300X 3D, 400X 3D, 500X, dependendo da loja, novamente. O que eu quero dizer pra vocês, galera, é que nesses rumores de que a AMD vai vir com uma placa mais barata, mais forte e vai lutar contra o monopólio da Nvidia. Cara, sinceramente, eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu tô há 10 anos esperando que isso aconteça. Eu tô há mais de 10 anos trabalhando com isso, esperando que isso aconteça. Isso aconteceu alguma vez? Não. Isso não aconteceu nenhuma vez. Será que agora vai ser a vez que a AMD vai nos salvar das garras da Nvidia? Galera, gostaria de estar errado, mas creio que não. Não foi isso que aconteceu com os processadores agora. Acabou de lançar os Ryzen 9000. A própria AMD falou que os processadores X3D ainda iriam ficar por bastante tempo bem relevantes no mercado, porque é uma tecnologia muito boa e tudo mais. Mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Lançou os Ryzen 9000 e subiu o preço dos Ryzen 7000 X3D que tinham no mercado. Será que isso não vai acontecer parecido com a questão das placas de vídeo? Será que essas placas... O pessoal tá comentando o seguinte, tá? Que essa placa de vídeo nova da AMD, ela deve chegar aqui, ela vai chegar entre... Eu não tenho a RTX 4070 Ti Super, tá? Mas eu tenho a 4070 Ti normal e a 4080 aqui normal. Ela deve ser, então, entre 107 frames e 130, aqui talvez os 120, talvez 125 frames, custando o preço de uma 7800 XT, né? Custando aí mais barato do que uma 4070 Ti. Isso seria realmente muito bom, né? Isso realmente seria muito bom. Eu espero que isso realmente aconteça, né? Pra NVIDIA baixar preço... A NVIDIA não faz corte de preço, tá, galera? A NVIDIA faz... Ficou offline aqui. A NVIDIA realmente não é conhecida por fazer corte de preços, galera. A NVIDIA é mais fácil. A NVIDIA lançar uma série nova, entendeu? Do que fazer corte de preço nas placas de vídeo, né? Mas, cara, eu queria muito estar errado nessa situação toda. Eu gostaria muito que a AMD nos salvasse da NVIDIA. Mas, conhecendo o histórico, conhecendo que eu já ouvi isso, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Cara, eu já ouvi isso pelo menos uma dezena de vezes. Que agora os novos Ryzen vão bater Intel. Não, não bateu o Intel. Quando começou a bater Intel, o preço também bateu o Intel, entendeu? Cara, pessoal, vocês têm que entender a questão de oferta e demanda. A NVIDIA não é tua amiga. A AMD não é tua amiga. A Intel não é tua amiga. Se eles tiverem um produto que entrega 80% do desempenho, vai ser 80% do preço. Ou 75% do preço. Se eles têm um produto que bate o desempenho, vai ser o top de linha. Vai ser o benchmark. Vai ser o teto. Entendeu? Gostaria de estar errado? Eu gostaria. Chances de eu estar errado são bem poucas. Mas, novamente, será que essa vai ser a primeira vez que a AMD realmente nos salva das garras da NVIDIA? Porque vale lembrar, essas placas RX-8000 que estão prestes a serem lançadas, a princípio vão ser anunciadas em janeiro. Já vão estar à venda em janeiro de 2025. Daqui quatro meses e pouquinho. Será que a NVIDIA vai ter alguma coisa para lançar? Será que a NVIDIA vai ter algum corte de preço para anunciar? A gente sabe que está chegando uma nova 4070 com memórias diferenciadas. Será que essa 4070 já não está sendo preparada completamente? Já com preço mais baixo? Já para ser lançada? Já para matar a possível RX-8800 XT? Eu não sei. Não é nem mais rumor, tá galera? Não é nem mais rumor. Vai ter uma RTX 4070. Isso já está confirmado. Já tem informações. Já tem tudo na internet. Vai ter uma 4070 mais fraquinha. Será que essa 4070 mais fraquinha não vai ser a placa que vai matar já o lançamento da 8800 XT? Não sei. Eu sei que de bobo a NVIDIA não tem nada. Nem AMD, nem Intel. Mas eu gostaria muito que voltasse a ter uma concorrência muito ampla entre elas. Que aquela briga, uma passando a outra, a cada 2, 3 meses o pódio mudava. Era muito mais interessante do que hoje, quando uma empresa tem 85% do mercado e nenhuma placa consegue ganhar das placas que a NVIDIA ganha. Feliz ou infelizmente, tá? Um grande abraço a todos vocês. Poderia ficar falando mais sobre esse assunto, mas, cara... Minha garganta não está legal. Já tomei pastilha, já tomei chá, já comi mel. Vamos torcer para ficar bem nos próximos dias também para voltar a fazer mais vídeos para vocês, tá? E não se esqueçam, tá, galera? Vocês me ajudam demais comprando Windows e Office pelos links da GVGmon, né? Vou usar toda essa grana, vou usar todo o dinheiro que entrar dos meus patrocinadores aí para colocar no meu laboratório de testes, né? Me arrependo muito de ter vendido as minhas placas de vídeo no ano passado, né? No ano passado eu vendi todas as minhas placas de vídeo, fechei o meu laboratório. Achei que a minha vida ia tomar uma outra direção, acabou não tomando. E agora eu estou tendo que comprar um monte de coisa, vendi tudo com 60% do preço e agora estou tendo que comprar tudo a 100%. Eu sou um péssimo investidor. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau.